O Victor ficou enganchado ali em cima, vou auxiliar ele. Não, 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 pra frente, pra frente, pra frente, vira a roda pra cá, isso, devagar, 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 não, mais pra cá, pra cá, pra cá, pra cá a roda, vira a roda pra cá, isso, vem, devagar, não, vira, você só vai virar aqui, ó, que é até dentro buraco, jogar, não, pra lá, pra lá, isso, vem, pra cá, pra cá, abriu, não, não, não é muito, não, moço, é pra ficar dentro do trilho, mais um pouquinho, não, não, pra cá, pra cá, agora vira o trilho pra cá, tudo, pode virar tudo, é pra eu ir ver por aqui? Não, vira pra cá, agora vira tudo, vem, isso,